É ele que vê as coisas aí, ué Ah, tá se fora falando? Não, ali dentro ele vê tudo Ah, foi com o Alex que eu parei Não falou nada não O Alex, foi? Vai surtar? Cadê o tempo? Mostra o senhor, ué Vamos ver, vamos pegar atrás aí, ó O goleiro da escola O Ruguinho não quer mais não? Meu Deus, não, ué O que? Seu? Meu Tirar, Vini, tirar Boa, Vini Isso aí mesmo Cada um nenhum aí, ó Não pode sobrar ninguém não, hein Fala pro recado do meio lá, certo? Saiu já Ó, tá dois aí, ó Tá soprando um, tem que sair um dali, ó Cada um nenhum, só vai sobrar um aqui As costas de mão Ó, no meio sozinho Vamos ajeitar aí atrás, tá sobrando um É bom? Tá zoinho Vem É bom? Tá zoinho Faz o pé Trago Tá zoinho Na frente dele, na frente dele Não vai dizer que o guarda é direito... A camelo aí! A camelo lá, ó! Vamos, velho! Aqui, ó, ó! Toca a nossa! Eu não entendo, eu não entendo! Calma, calma, vocês dois! Aqui, aqui, aqui! É, mas eu mostrei que você é no grupo ainda, o Luís, pelo nome dele, o Luís Oliveira, Acho que é, meu caralho! Eu vi a foto ainda, eu mostrei esse aqui! Não, deixa não! Rapaz, tem cinco lá! Os caras só ficam olhando, pô! Não, não vou não! Eu não aguento isso aí não, está doido! Não, pô! Eu não aguento não! Vamos, Simão! Vamos, Simão! Vem! Aperta ele! A bola! Vamos, Simão! Por que não veio pra jogar, José Leandro? Por que não veio pra jogar? Chegou agora, a cerveja! É, eu falei que ia cortar, ele veio pelo menos pra... É, eu falei que ia cortar, ele veio pelo menos pra... É, não! É, não! Vai, dá no borrar! Boa! Quanto? Três, dois? Três, dois! Vamos, Luís, vai! Já passa um... Cadê o negócio, Gabriel? Doutorzinho! Pega lá pra ele! Fala de Ney, pô! Vamos tocar a bola pros ligeiros, gente! É um, dois, rapidinho aí! É um, dois, rapidinho! Vem, vem aqui, é o seu! O seu, Simão! Boa, Vini! Boa! Calma, Vini! Não vi, né? Sagueiro! Sagueiro e goleiro! Dá no gol, dá no gol! Dá no gol, viado! Boa! Vai, Rafa! Vai, Rafa! De novo! Boa, Rafa! Boa! Meu gerente! Faz um vale, meu gerente! Ô, Rafa! Faz uns cento e cinquenta, obrigado, Luís! Ó, o Derninho, mano, pudo! Vai descolentrando! Ó, meu gerente! É! É! Isso é foda! Vai quieto, não! Faz aí, depois não tem a filha, cara! Tá, rafa! Dá no gol, Rafa! Boa! Vamos, Direi! Uuuuh! Vamos, dá no gol! Boa, moleque! Cuidado, hein, Direi! Cuidado, hein, Direi! Tem dois molequinhos pra sustentar, hein! Almei, Almei! Vai nele! Diminui, diminui, que é nóis! Diminui, que é mais! Boa, Vinícius! Tá no gol, Vinícius! Tá no gol! Boa, boa, boa! Ó, as costas lá, ó! Viní, Viní! Como que ela não vira aqui, ó? Viva aqui, ó! Viva aqui, ó! Viva aqui, ó! Tá lá no meio! Só cobre aqui! Seu, seu, seu! Ô, subiu! As costas! Vai com ele, Viá! Seu filho tá vindo! Ih, caralho! Ó! Já tem um na bola lá! Você tem que acompanhar que ele tá ficando nas costas aqui, ó! Vamos, Rafa! Vamos, Rafa! Vamos, Rafa! Calma, calma! Tem dois! Sai, sai! Sai, vai! Sai, vai! Sai, vai! Sai, vai! 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 Sai, vai! Meu Deus do céu! Você vai baixar a sua cabeça, vê na cabeça! Vamos, Rafa! Olha lá! Dá no gosto mesmo! Não, vai não! Sai para receber, Viá! Direita! Traz tem! Traz tem, caralho! Escuta eu falar, porra! Ih, ih, ih! Mete, mete, mete! Mete o louco! Eu sei o que eu tô falando! Eu quero ficar de fora vendo, caralho! Meu Deus! Vamos ganhar esse jogo aí, porra! Vamos, Rafa! Vamos, Rafa! Vamos, Rafa! Deixa o carro direito! Vai lá, vai! Boa, Tavi! Boa, Tavi! Boa, Tavi! Ele não quer fazer não, porque eu não quero mesmo! Posso, posso, posso! Ô! Caramba! Dois aí, ó! Vem nele! Vem nele! Vem nele! Boa! Boa, Dinei! Boa! Boa! Oi! Oi, Tony! Cadê? Aê, aê, aê! Pega aí, caralho! Boa! No jogo não faz isso, né, Gu? Que bonito! Ave Maria! Eu achei que eu ia morrer e não ia ver um gol do Gu! Boa! Batou! Tem ninguém aqui na frente, porra! Está tudo para trás! Sobe dois! Vai, Simão! Vai, Simão! Vai, Rafa! Entra! Vamos, Rafa! Vira batendo, caralho! Não, Rafa! Vira batendo, porra! Não, Rafa! Vira batendo, porra! Vamos, Demir! Está o fim, Demir! Oh! Deu, deu, deu! Eita, porra! Quase foi com tijolo e tudo lá no... Oh! O VAR está filmando aqui, hein! Rafa! Vamos, vamos, vamos! Vamos, Simão! Está no gol! Está no gol! Está no gol! Opa! Está no gol, Simão! Ah, merda! Domina, meu amigo! Chica no gol! Vai que bom! Está lá, caralho! Vamos, vamos! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É o que eu gosto de fazer, né? É nóis! 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 Ta pedindo o Pitu ai no segundo. Oh, mas você já atirou no corte pô? Vamos vai! Oh! Sou frentista não pô. É doido. Ai Pitu. Ele não trabalha agora. Vamos só ficar postando foto. Esse banco nosso que ta potente mesmo. Olha o Simão. Olha o Simão. Pitu, já fiz meia parte. Esse jogo ta pedindo medalha. Luizão já fez o gol dele. Ta indo embora já. Seu gerente. Seu gerente. Seu gerente. Vamos acordar. Olha o rabo. Valeu Popó. Obrigado. Vamos gente. Ta virando bagunça ai. Tem que chegar no jogo não. Vamos rapa. Vamos rapa. Toma a frente. Cadê um aqui ó. Olha esse cara ai. Uma grande. Os siriam lá. Vai Dinei. Vai Dinei. Vai Rafa. Vai Rafa. Abre lá. Rolação. Vai Rafa. Eu falei disso ai moleque. Se chutar faz. Se chutar faz viu. Tem que chutar mais pô. Não ta chutando não. Tem que chutar mais pô. Olha lá. Tem que chutar mais pô. Vamos vamos. Vamos também. Vamos na bola acredito. Vai vai. Vai levar o cara embora. Vamos. 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 Volta. Tirar a camisa ai. Vamos. Vamos. Pegou. Pegou. Vai estar tudo na live. Lá depois. Vai mais umidade. Vai mais umidade nem aqui. O Chimão é goleiro. Ele tirou a camisa ai. Estravante. 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 Lá fora. Vai. Vai. Vamos Rafa. Vamos Rafa. Aperta. Aperta. Professor. Estou pronto. Está aquecendo ai. Está aquecendo ai. Estou pronto. Tirou o Josimari. Falei. 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 Não, não vou não. Não vou não, não vou não, deixar que vocês bem caem. Ah, meu bem cansou? Cadê meu bem com a frente, porra? Não, não vou não. Encosta um com ele lá. Ah, falta de novo. É deles, é deles, é deles. Vai Marcinho, vai Marcinho. Vai, vai, vai. Parou. Vamos jogar, caralho. Vamos jogar. Vamos jogar, vamos jogar. Boa, boa, boa. Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Aê, toma água aí, toma água aí. Olha lá, chama a melhora do cabelo lá. José Leandro, José Leandro. O cara está aqui atrás, José. Ué, então você sai, caralho. Não vai, cara. Não vai. É a da tua filra, porra. Tem que morrer o Rafael. Sim. Você vai na frente, vou pelo rápido. Você vai na frente, vou pelo rápido. Você vai na frente. É o Nyong. Ele vai. nas costas, né, cara, do pé na beira toma, toma, né que eu estou, Rafa? mãozinha na cintura, porra aê olha lá vamos aparecer pra ele vamos aparecer pra ele coloca o Marcinho vai, vai, vai vai, vai, vai vai na rua, meu moleque vai, vai vai, vai vem, vem vem, vem vem, vem Vem Zé, vem Zé, vem Zé Vem Zé, vem Zé Vai Zé, joga a bola Zé Ué, ué, no meio das canetas Ué, ué, no meio das canetas Sapeca, sapeca Boa, ué 3.7 já Ô gente, tá brincando só gente Você cansou, você cansou Vai cansado mesmo Vai 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 Não Deixa eu virar bagunça Ô Guido, deixa eu virar bagunça Vem Não para não Vai 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 Vem Vem Volta Vem Vem Você ia botar rápido Tá Bora, bora, bora Vem Zé 2 segundos Vem 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 Vai, curta, curta, curta Vamos, vamos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Olha o Zaguez Pega a bola, pega a bola ele quer que chegue nele quer que a bola chegue no pezinho dele não, pode ir calma, calma, calma você só preparou tudo tô machucado tô contundido oi tô contundido aqui, tô machucado vou na área, tô posterior aqui ó, tá sobrando sozinho ali chuta chuta cadê o tempo, cadê o tempo cadê o solete com o tempo cadê o solete com o tempo vai com aquela vamos puxar, cara pra puxar pô Abra um aqui Vai Marcinho Já cansou Marcinho Gastou tudo Aperte que sorte Ele relou Ele chega fazendo a falta Ele chega forte Deixa ele melhor Deixa apostar não Ele está cansado já Está na raiva Segura muito a bola O cara dá no medição Não, não, não Não, eu estava de fora Não, está lá O cara passou do lado lá Não está de cá Você segurou o cara Bateu no centro Agora o cobrança Ele chegou Aperteu no centro Vaiolher chutar Já sai gol Tem que chutar Se chutar Os caras Entreguem Até o rio Tá Por que o gol dele está Aqui Está ali As costas Aqui Fica no gol Nem quadra não Não chuta mais Chuta mais que os caras entregam Fumo Tem tempo, tem tempo ainda Cadê o tempo, cadê o tempo Fica aí, fica aí Bora, 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 bora Sai porque eu achei que tava ruim, pô Cadê o tempo, cadê o tempo Cadê o tempo, cadê o tempo Vou lançar aí no moleque O moleque é bom Vamo, irmão Vamo, irmão Vamo, irmão Parou Jogar, jogar Vai, Bitu Tá bom Boa Põe no chão, moleque Aquela bicicletinha Boa O que eu ia te pedir, volta Volta Volta, não foi, não Vamo, Yuri Vamo, Yuri Vamo, Yuri Vamo, Yuri Vamo, Yuri Vamo, Yuri Tem que ir na bola, cara Não šita Ai, André Não deixa o chutar, não Mesma Deixa o chutar, não ربado Tem que ir na bola Tchau, ó Pitu Pai Vamo, Lâmina Ei, Ei, Ei Não deixe caminhar não Tira, tira Tira, tira, domina Dois contra dois Se gritar, o moleque não joga mais Aaaaaah Chuta Boa 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 Se chutar, faz, pô Cadê o tempo? Vai, Luiz Não deixe dominar não Deixa dominar, deixa virar Quarta, três Tem que chegar ajeitando Quarta, quatro Quarta, três Quarta, três Quinta, três Quinta, três Quinta, três Quinta, três Chorou, chorou Vamos, vamos, Marcinho Ah, por quê? O cara pediu pra sair Nem joguei direito Meu Deus do céu, hein Não falei nada não Não, o cara pediu pra sair Pela, com medalha Quer ganhar o jogo, né, Viá Pela, com medalha Ô, Toninho Você quer ganhar o jogo, né Não, vai também não Já tem que entrar de novo lá Apeita as algas lá O cara tirou pra pé Tem que pegar o lateral lá, pô E aí, não vai certo Apeita as algas Apeita as algas É quanto? É o primeiro tempo, você tá mandando Vai, morreu Vai, morreu Se você quer jogar, vai, que eu vai ter camis Quatro e quinta Chegou oito horas Você quer jogar Pogou Ah, é Eu tô no chifre errado Falta 15 Dá, pô, dá para não virar ainda Mas tem que ir para frente, pô Não deixa chutar não Desde o primeiro tempo que ele está dando bem Está faltando um com ele lá Só está completando o time Jogou muito, velho Vai entrar um aí, ó Agora, Zé Leandro Tem que acabar de entrar o calantinho Os meninos estão cansados, tira Vai lá, Gabriel Vai lá, vai lá Entra lá, entra lá Entra lá, entra lá Agora vai, vai, vai Esse Murilo só vem causar, meu Deus do céu Vamos, Zé Leandro Só vem causar Coloca aqui primeiro, que dá certo Ah, que f*** Chuta Chuta Bola Passa na minha, passa na minha E aí Dê nois Boa E aí E aí E aí Mãe O moleque é bom O branquinho e o zagueirinho lá é bom Ao lado Boa Tá faltando a chutar mais só Boa bicho Boa nada Aqui é o fim Vira O branquinho e o zagueirinho lá é bom O branquinho e o zagueirinho lá é bom O branquinho e o zagueirinho lá é bom A gente vai receber agora bem o vizinho Vira Boa 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 Vem, vem, vem. Boa, vai sim Boa 5-4 5-4, 5-4 Já manda ele embora, já encerra o contrato dele Já Tá bom O Zé vem, o pneu vai um pouco O Zé vem, o dinheiro vai um pouco Eu não sei Tira em meio Pedindo uma anotação, porra Boa Boa de novo O cara Onde é? Vem na cabeça Boa 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 Entra direita, entra direita Chuteu Vai nele, Gabriel Boa Calma, 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 cê dois Aqui, Marcelo, também Boa 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 Que golaço, bicho É doido, hein Boa Aí, calma, cê dois Vai, vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Dá pra empatar, hein Pensa, irmão, aperta Tem que sobrar, tem que botar um, velho Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai lá em cima, Gabriel Isso Tiagão, tem que voltar, Tiagão Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vem, Guilherme Vem, Guilherme Vem, Guilherme Isso aqui é melhor no rachão, Guilherme Coloca ele aí, eu calmo de colocar ele no rachão Vem, Guilherme Vamos, Tiago Deixa eu chutar, não Rasgou Rasgou Vira, vira Vem, Guilherme Desce Saiu, saiu Ei Oi, Tiago Já vai entrando, senão ficou um espaço Deixa eu jogar a anadeira na esquerda Oi, Tiago Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Ei, que dó Foda, Guilherme Vai, diz que no salão ele brinca bem, né Vai, vai, saiu Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai 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 Nac